Olá, a partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Ao longo dos últimos anos, o Sistema Único de Saúde tem buscado por um atendimento livre de preconceito e discriminação para as lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Acompanhe agora as conquistas dessa população. Meu nome é Sandy Carvalho, eu sou lésbica, tenho uma filha de 10 anos e sou usuária do serviço do SUS. O preconceito e a discriminação estão presentes na sociedade como um todo e isso, infelizmente, pode se refletir também nos serviços de saúde. Quando isso acontece, criam-se barreiras de acesso para essa população. Ou seja, pessoas LGBT podem deixar de acessar serviços do SUS devido às situações de preconceito que sofreram ou que têm medo de sofrer. LGBTs estão em todos os lugares, em todos os campos, estão na nossa família. Então, eu não vejo, e por parte das pessoas LGBT, inclusive, não são, não está escrito na testa que elas são LGBT. Então, na realidade, as pessoas têm que ser atendidas pelo que elas são, como pessoas que estão dentro do SUS, que devem ser inclusivos. O atendimento precisa te fornecer segurança em que você pode só falar eu sou lésbica, eu estou passando por essa situação e vou se sentir confortável em falar isso. E é muito importante que a pessoa se sinta bem acolhida no serviço de saúde para que ela continue buscando esse serviço. As pessoas LGBT merecem o respeito, merecem o cuidado, a atenção, igual a outras pessoas. O recado é, trate a outra pessoa como você gostaria de ser tratado. É assim que deve ser o serviço público. Respeito às diferenças e o interesse em saber quais são as necessidades desse público, eu acho que é o principal recado. Que a gente continue evoluindo nessas buscas, nessas procuras, identificando as necessidades reais do público LGBT. Os primeiros meses de vida do bebê são marcados por várias conquistas. Mas durante esse período de desenvolvimento, aparecem as desagradáveis cólicas, que trazem muito desconforto para a criança e muita preocupação para os pais. A boa notícia é que existem maneiras de aliviar esse desconforto. Acompanhe agora. Meu nome é Elaine, eu sou enfermeira, sou educadora perinatal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas técnicas que acalmam o bebê nesse processo da cólica, que atrapalha um pouco a dinâmica, a logística da família, e causa uma ansiedade muito grande, né? Então hoje nós vamos fazer aqui com o João Gabriel. Vamos ensinar para vocês como que a gente vai fazer a técnica do rolinho, tá bom? É uma técnica simples, viu, Jéssica? É bem fácil de ser feita. O cuidado que nós temos que ter é qual paninho que nós vamos estar usando de apoio, tá? Então, um pano que seja bem flexível, tá, Jéssica? Que seja fino. Quando a gente fala de flexível, que ele dê uma esticadinha, tá bom? Normalmente, a gente possui esses paninhos, né? São mais grossos, só que eles têm um pouquinho de dificuldade da flexibilidade. Então a gente não consegue conter o bebê. No processo de cólica, nós trabalhamos esse aconchego do bebê próximo ao nosso corpo, para ele ficar mais alinhado, para ele sentir mais a temperatura do nosso corpo e aquecer mesmo a barriguinha deles, tá? É um processo que acontece ali logo após a segunda, terceira semana de vida e permanece até os três meses de vida. E a gente vai usando técnicas para auxiliar. A gente tem a chantala, a gente tem o banho de balde e a gente tem o charutinho associado, né, com movimentos para poder estar tentando acalentar esse bebê, tá certo? Então nós vamos mostrar para vocês agora como que a gente faz esse charutinho, tá? Então o paninho mais fino, mais flexível, nós vamos dobrar aqui, ó. Vamos fazer um triângulo, tá certo? Vamos apoiar aqui para a gente colocar o João. A cabecinha dele vai ficar sempre nessa região mais para fora. Então usando o apoio aqui próximo das orelhinhas, tá bom? Vamos colocar lá. Nós vamos colocar ele aqui no apoio, no trocadouro, no berço, uma superfície mais plana, tá bem? A posição dele é que os ombros estejam alinhados com a dobra do pano, tá certo? A mãozinha, ela pode ficar aqui ao lado ou na barriguinha em cima e eu venho fazendo esse giro, tá? E vou encaixar aqui por trás das costinhas dele, tá vendo? Essa outra ponta, eu venho aqui por cima e passo, botando o bracinho dele aqui, aqui por cima do outro ombro e a mãozinha lateralizada aqui, ó, eu venho e passo a outra ponta aqui por cima. É importante deixar bem firme. Após fazer esse posicionamento, você vai segurá-lo bem próximo ao seu tronco, tá? E aqui a gente vai conter mesmo, vai aproximar, vai pressionar ele no seu tórax e no seu abdômen, tá? E aqui a gente pode fazer o movimento de balanço e acalentando ele. As cólicas, elas não passam tão imediatamente, então elas duram algumas horas, né? De duas a três horas. Tem bebês que ficam longos períodos sentindo esse incômodo. Então, a gente pode começar com uma técnica mais suave pra ver como que vai ser a aceitação dele, né? Como que ele vai reagir. Os gases incomodam bastante, só que a gente tem que ter muito carinho, muito amor e muita paciência. Acabou o Boletim da Saúde? Mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo Twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri